Para começar a comparação, o Asus Zenfone 8 é um smartphone 5G dual-chip com 14,8 cm de altura, 6,8 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone 13 mini é um aparelho 5G dual-SIM com 13,1 cm de altura, 6,4 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o Zenfone 8 tem display infinito de 5,9 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13 mini, temos display infinito de 5,4 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do Zenfone 8, vem somente a câmera principal dupla de 64 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 mini traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Zenfone 8 foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 mini veio com iOS 15 e processador hexa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o Zenfone 8 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 13 mini conta com bateria 2438 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Zenfone 8 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noite e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 13 mini são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.